Cima da maçã, puxa o fai de zafonei Fera-se o forró Estou tão triste sozinha Sonhando em ter você comigo Minha vontade é ser tua namorada Mas a sua é me ter como amiga Todo dia eu te vejo Mas não posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo abraçar 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 Não sei mais o que faço Já não dá para viver assim Eu tentei, mas não consigo Te arrancar de dentro de mim Todo dia eu te vejo Mas não posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo abraçar 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 Abraçar